Caso de desaparecido, hein? Um homem foi... sumiu, desapareceu no último dia 11 de setembro aqui na zona rural de Pouso Alegre, ali no Mar Saranduba. Desde então a família tá bastante angustiada, buscando por esse homem por conta própria, já que, segundo os próprios familiares, não há indícios ali, não tem vestígios do que teria acontecido e sem essas informações, sem elementos aí de pra onde esse homem teria ido, qual ponto, qual localidade que ele desapareceu, aí fica difícil para o Corpo de Bombeiros buscar e aí de forma, sem saber também por onde procurar, a família fez buscas naquela região, como conta pra gente o irmão do Sidney. Esse é o Sidney que tá desaparecido, né? Tem os contatos na tela aí pra você poder, se em caso de ter visto ele poder entrar em contato com a família, é o Sidney, 42 anos, e a gente conversou com o Claudinei, irmão do Sidney, que veio aqui um pouco mais cedo na redação do Terra do Mandu, pedir nossa ajuda na divulgação do desaparecimento do Sidney. E a gente conversa aqui com o Claudinei Aparecido dos Santos, que é irmão do Sidney Aparecido dos Santos, de 42 anos, que está desaparecido desde o último dia 11 de setembro. O Claudinei, quando e onde que seu irmão foi visto a última vez? Foi na Maçananduba. Lá do bairro Maçananduba mesmo? No bairro Maçananduba. E tem alguma situação que vocês já perceberam desse desaparecimento dele? Conta um fato, alguma coisa aí a respeito dessa angústia da família desde então, dez dias do desaparecimento do Sidney. A última vez que eu vi foi no domingo, depois eu já não vi mais, e alguns viam na segunda-feira. Depois já sumiu, ninguém viu mais. E quando vocês iniciaram as buscas? Aí, né, começamos na quarta-feira procurar. Porque sumiu na terça, na quarta, né, já começou. Vocês chegaram a pedir ajuda aí pra polícia, bombeiros? Não pediu, mas não tivemos apoio, que nem tinha pista, aí não encontramos nenhuma pista. Aí procuramos por conta própria, mas não achamos nada. E onde que vocês procuraram? Que tipo de procura que vocês fizeram? Fizemos nas matas, nos rios, nos lagos, mas não achamos nada. E qual que é o histórico aí do Sidney, o seu irmão que tá desaparecido? Já desapareceu alguma outra vez? Ele tinha algum problema de saúde, medicação, ou com bebida? É, só com bebida. Ele bebia muito. Mas ele nunca desapareceu, não. Desse tanto, não. Ele chegou a sair de casa um dia, mas porque... Ele voltou logo. E aí o pedido seus é pra, se alguém tiver alguma pista, então ajudar vocês a encontrá-lo? Isso, ajudar a entrar em contato com nós, que a família tá toda angustiada. O Sidney morava sozinho? Tinha filho? Como é que é a situação dele? Ele morava junto com a mãe mesmo, pertinho lá, junto com a mãe mesmo. Ele tinha, ele tinha uma filha. Então essa é a angústia mesmo pelo parente desaparecido que vocês estão em busca? Isso. Mas a gente tem que achar ele, de qualquer jeito. É, momento aí que vive essa família, né? Do Massaranduba, o Lari, aqui em Pouso Alegre, pra poder encontrar o Sidney. Então se você tem qualquer informação a respeito do Sidney, pode entrar em contato através dos telefones que aparecem aí na sua tela, do Claudinei e do César, que também é amigo da família, né? E só pra relembrar, hoje também a gente falou com a Patrícia Silva, esposa do Emerson Araújo. Emerson que é filho do saudoso Alexandre de Araújo, fundador do Museu de Pouso Alegre. Há 51 dias o Emerson está desaparecido, caso você não lembre do rosto do Emerson, só buscar aqui no terradomandu.com.br a respeito dele também. Então algumas situações de pessoas desaparecidas que infelizmente não voltaram pra casa e a família não sabe o paradeiro, né? Então vivem nessa angústia toda.